Com a educação que eu preciso, esqueci onde pôr o piso, mano, eu tô sempre com o pé na porta Questionário, juízo, vou pôr ouro no meu siso, por barbardo os problems também não importa Mantenho os olhos ativos, os dentro e os de fora, nem tudo é vivo, nunca a vida mostra Dizem que a vida é uma bitch, então acho que tá na hora, deixa de fazer o que a vida gosta Então eu pus o meu pé dentro da sala e disse rali Hoje aqui tô vendo estrelas, tipo as tiras, com essa shit, meu cardinali O discurso, tô vi paga nesse tô reft Ainda bem que o nosso bolso tá a ficar com disfunção erétil Viu-se o nosso tempo, andava num beco, Deus não perceba a gravidade dos problemas Os manos, eu choro pro teto, um seco, língua e cego O azar da facula é tipo velcro, mama foi pra Londres, mudada de life, acabou por dormir no metro Começas a pensar que tu beijos, o mundo é sujo Mas eu tô sempre cli-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Tô que dá-mos-pi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi- O Spinoff King Pela 3 tapa You push no peta pin